Uma panqueca incrível e é sem glúten! Olá! Seja muito bem-vindo ao meu canal de receitas sem glúten e sem lactose. E eu quero compartilhar contigo uma receita que eu adoro, com ingredientes fáceis de encontrar, aqueles do dia a dia, mas que combinados dão um resultado incrível. Uma panqueca de espinafre. E eu já experimentei com vários outros ingredientes, como cenoura, couve e bebe rala. Mas com espinafre fica espetacular. Então me acompanha aqui, que eu vou te mostrar todo o passo a passo para te fazer também essa deliciosa receita. Mas antes, se tu gosta de receitas práticas, gostosas e ainda sem glúten, já deixa o teu like e te inscreve no canal, porque agora vem comigo então para a nossa receita. Separe todos os ingredientes, porque aqui vamos começar fazendo o recheio de carne. Refogue com um pouco de gordura, meia cebola, um dente de alho e dois tomates picados. Adicione 300 gramas de carne moída, tempere com sal e pimenta e deixe cozinhar. Quando estiver pronto, reserve. Para a massa, também separe os ingredientes. Vamos levar para o liquidificador, meio maço de espinafre e 180 ml de água. Leve para bater, triturando muito bem o espinafre. Ele deve ficar bem líquido, sem nenhum pedacinho do espinafre. Assim a tua massa vai ficar bem levinha. Adicione 40 gramas de farinha de arroz, 20 gramas de amido de milho, 15 gramas de polvilho doce, 15 gramas de farinha de grão de bico, uma pitada de goma xantana, 3 gramas de sal e um ovo. Leve ao liquidificador para bater novamente, para ficar uma mistura bem homogênea. Assim dessa forma. A massa vai ficar bem líquida mesmo. Aqui eu vou fazer na panquequeira. Mas tu pode usar uma frigideira e fazer no fogão. Coloque só um pouquinho de massa, para ela poder ficar bem fininha mesmo. Assim. Ah, e sempre acontece, né? Dá a primeira a grudar um pouquinho. Mas com jeitinho, fica tudo certo. É só ajustar. E ela começa a dar certo. Dá uma olhadinha só no que acontece. Na segunda. Olha isso. Ela já fica perfeita. É só esperar a massa cozinhar e pronto. Aí tu vai fazer dessa forma com o restante da massa. Lembrando de colocar sempre um pouquinho, para ela ficar bem fininha mesmo. Depois é só tu montar as panquecas. Coloque uma porção de carne e enrole. Note que a massa, ela é bem malhável. Ela ficou fininha e ela não rasga. E aqui eu estou fazendo com carne. Mas tu pode usar outros recheios. Como frango cremoso, legumes, cogumelos. Ou outro da tua preferência. Enrole. E vá montando num prato, distribuindo dessa forma. Faça assim até o final. Lembre sempre de colocar uma porção generosa de recheio. Assim as tuas panquecas vão ficar muito mais gostosas. Depois, adicione um pouco de molho de tomate na carne. E cubra as panquecas. Tu pode fazer isso somente com o molho de tomate. Se tu gostar, também pode colocar um queijinho por cima. Leve no forno para gratinar. E aí depois é só servir. E se deliciar com essa panqueca de espinafre. Uma delícia só. E olha só esse resultado. Fica incrível, não fica? E olha só esse resultado. Uma massa leve, fininha e super malhável. Não dá nem para acreditar que é sem glúten. E no programa Vida Boa Sem Glúten, tu encontra receitas assim. Para o dia a dia e muito fáceis de fazer. São receitas para refeições, café da manhã, sobremesa, lanches e muito mais. E eu te ensino como substituir ingredientes, as técnicas que vão fazer toda a diferença para te nunca mais errar nas tuas preparações. E para te inscrever, é só clicar no link aqui abaixo na descrição do vídeo. E agora, minha gente, vamos provar essa delícia? Olha só. Não dá nem para imaginar que é sem glúten. É uma delícia só. Olha isso. Olha só que maravilha. Não dá nem para acreditar mesmo que é sem glúten. Então, experimenta fazer. E depois, volta aqui no canal e deixa o teu comentário. Me conta o que tu achou da receita. E eu vou ficar comendo. E aí E aí E aí E aí E aí